Música Fiz uma muda de cianinha E plantei em substrato com casca de pinos, casca de ovos Materiais orgânicos que ela gosta muito E terra vegetal E vim observar o desenvolvimento das mudas Notei que está saindo um brotinho aqui já Que legal Mas também eu percebi Que a outra muda está muito debilitada Está praticamente morta Olhando melhor, pude perceber o que está acontecendo com ela Uma família de caracóis Está aqui dentro Inclusive tem um agora Acabando de acordar Está se movimentando aqui na casca do outro Caracóis tem hábitos noturnos Então provavelmente a noite é que eles saem para devorá-la Precisamos observar A partir das 22 horas No máximo até as 6 da manhã É que eles atacam Existem veneninhos próprios para as plantas Para combatê-los Porém se você tem animais em casa Pássaros Então o ideal seria observá-los E a noite recolher com uma pinça Uma forma muito mais natural De tratá-los De tratá-las Tratar as plantinhas Eu deixei esse vasmo alto Então me dificultou observar melhor Por isso que aconteceu isso Tem a opção de colocar um veneninho Colocar aquelas bolinhas azuis A famosa bolinha azul Que é veneninho para lesmas e caracóis Mas se você não é adepto ao uso de veneno Precisa tirá-los mesmo com a pinça E isso é a melhor forma de fazer A noite ou a partir das 22 horas Ou até as 6 horas da manhã Fica então a minha dica de hoje Fica então a minha dica de hoje